O candidato do PT ao Planalto, Fernando Haddad, fez campanha em São Paulo nesta quarta-feira. Em um discurso para eleitores, mandou uma mensagem para o rival Jair Bolsonaro, do PSL. Ele vai descobrir que hoje era provável, mas amanhã ela será apenas possível. Ele vai descobrir no sábado que a coisa esquentou, que o gato subiu no telhado. E ele vai descobrir no domingo que ele perdeu. A mais recente pesquisa divulgada pelo Instituto Ibope mostrou que Haddad tem 43% das intenções de voto. Já o candidato Jair Bolsonaro mantém a liderança com 57% dos votos válidos. A rejeição de Fernando Haddad caiu de 47% para 41%. Já a rejeição de Bolsonaro subiu de 35% para 40%. O que é o governo do 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 governo Obrigado.